E aí pessoal, beleza? Pessoal, eu quero estar fazendo um vídeo simples aqui, rápido, quando o seu teclado para de funcionar. O que fazer? Não funciona no Google, não funciona no Face, vou estar demonstrando aqui para vocês aqui, ó. Vou ver aqui no Face aqui, na parte de digitar, ó, você clica e não abre nada, tá vendo? Você não consegue, não abre o teclado para estar digitando. Pessoal, vou ser rápido aí, que tem muita gente falando baboseira aí, ensinando errado, tá bom? Então, você tem duas opções, ou baixar um novo teclado, ou fazer esse procedimento que eu vou estar fazendo agora. Não é necessário estar baixando um novo teclado, vou tentar falar com um colega meu aqui, ó. Vocês podem ver, abre normal o zap, mas o teclado, tá vendo? Não abre. Esse aqui é um celular, né, bem surradinho, celular Alcatel, tá tudo quebrado já. Não que seja ruim, é porque já tá tudo quebrado. Bom, vamos lá, você vem aqui em configurações, né, em configurações, vocês vão procurar teclados em idiomas. Vou procurar aqui, tô sem óculos, fica um pouco difícil, mas ele está aqui. Clica aqui, teclados em idiomas. Clica aqui, teclado em idiomas. Você vai vir aqui em padrão. Clica em padrão. Vocês podem ver que vai estar marcado na primeira opção. Esse é o motivo do teclado não está funcionando, tá vendo? Não vou nem arriscar falar esse nome aí, que é em inglês, eu não manjo. Vocês vão vir aqui em português Brasil. E vão clicar nessa opção. Pronto. Clicou nessa opção, vamos voltar lá, ver se voltou a funcionar o teclado. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vem aí pessoal. Voltou, tá vendo? O teclado voltou a funcionar. Normal. Viu? Vamos no Face agora. Vê se voltou no Face. Viu aí? Já aparece a opção para poder digitar. É isso aí pessoal. Espero ter ajudado. É simples. E tem muita gente falando besteira aí. Ensinando, falando, falando e não ensinando nada na verdade. Abraço aí para vocês. Espero ter ajudado.